3 de junho, evangelizar nossa missão. São Carlos Luanga e companheiros. Neste dia, celebramos a memória destes grandes mártires que na África testemunharam o nome de Jesus. Carlos Luanga era chefe dos páginas que serviam na corte do rei Muanga da Unganda. Acontece que a entrada da evangelização na África sofreu muito pelas invasões dos homens brancos. Por isso, os missionários tinham que ser homens verdadeiramente de Deus, ou seja, de caridade, pois facilmente eram confundidos como colonizadores. Depois da entrada dos padres que fizeram um lindo trabalho de evangelização que atingiu Carlos Luanga e outros, o rei se revoltou e decretou pena de morte para os que rezassem. São Carlos, depois de muito se preparar junto com seus companheiros, apresentou-se diante do rei com o firme propósito de não negar a fé, por isso foi queimado vivo diante de todos. Seguindo o irmão na fé, nenhum deles renegou, até que em 1887, o último deles morreu afogado, como parte dos corajosos mártires de Uganda, na África. São Carlos Luanga e companheiros rogai por nós, evangelizar nossa missão.